Lula quer mandar para o STF um marxista leninista. Vamos ouvir o que Flávio Dino disse? Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Eu faço aquilo que Lenin recomendava. O Estado será Deus, Lenin. Usaremos um idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Os comunistas devem lembrar-se de que falar a verdade é um preconceito pequeno burguês. Uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. É preciso empregar todas as estratagemas, adis e processos ilegais. Silenciar e ocultar a verdade. Como é que um cara desse vai para o...